Só o Brasil tem isso, saudade do Brasil. Bora lá ver o vídeo da Ask Jack. É uma gringa que vai falar sobre o Brasil. A gente já viu diversas vezes o vídeo dela, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, o link no final do vídeo tá aqui na descrição, todos inscritos. Falou? Bora lá. Hello and welcome, eu sou a Jack do canal Ask. Já faz uns seis meses, depois de quase uma década no Brasil. E sabe quando você está fora de seu país? Você percebe esses detalhes, que na hora você sente uma saudade. Ultimamente eu estava vendo os stories no Instagram, ou às vezes eu estou numa região com muito brasileiro, que bate uma saudade incrível. E claro, eu sinto muito falta das pessoas e do país em geral. Mas são sempre os detalhes, as coisinhas bem específicas, que quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, ou escuta o barulho de uma coisa, a gente volta para o passado. Não de país, claro, mas de qualquer coisa. Do passado, do passado. Cara, nostalgia. Nostalgia, dá nostalgia. Te lembra de uma lembrança desse país. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre dez coisas que me dão uma saudade enorme do Brasil. E claro, eu estava morando em Campinas, interior de São Paulo. Então, essas coisas não pertencem ao país inteiro. Igual aos Estados Unidos também, um país muito grande. Mas, seria muito legal para vocês, que já ficaram um tempo fora do Brasil, comentem embaixo quais eram essas coisinhas que você sentiu falta quando você estava morando longe do Brasil. Tá bom? Compartilhe aí embaixo, porque os comentários sempre são os melhores. Vamos lá! Ask Jake. Jack. Número um. O cheiro do feijão. Caralho! Essa é it. Essa é it. Um feijão bem refogado e dá saudade até da mãe, meu. Essa é it. Essa aqui é it. Sabe, para quem já viveu na casa de avó, ou já jantou na casa de avó, sabe o que eu estou a falar? Isso é it. Isso vai estourar para o mundo inteiro. Muito bom. E alho e cebola fritando durante o horário do almoço. Gente, gente. Isso é uma coisa que me faz... Nossa, isso me dá muito saudade. Gente. Eu sou quem já viveu com a avó, sabe o que eu estou a falar, meu. Cada prédio, apartamento onde a gente morava, era uma coisa tipo, no horário do almoço você só sente esse cheiro. E às vezes você escuta o barulho da panela de impressão quando o feijão estava cozinhando. É uma coisa muito brasileira. E de vez em quando eu passo lá na frente de um lugar brasileiro, eu sinto esse cheiro assim. Nossa, que saudade disso. Número dois. Os sons das maritacas. Isso era uma coisa que realmente me incomodava bastante, porque cada vez que eu queria gravar um vídeo, ou falar no telefone, as maritacas estavam gritando. Mas outro dia eu estava vendo alguns stories no Instagram e eu ouvi esse barulho. E eu sei, Ai, que saudade das maritacas. Ah, elas são muito lindas, mas falam muito alto, né? Número três. Eu sinto falta dos médicos e meu plano de saúde do Brasil. Eu sei. Saúde pública no Brasil, isso varia muito, 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 dependendo da região. e tem vários problemas. Porém, aqui, galera, é muito confuso. E para obter um plano, você recebe um pacote de informações desse tamanho, com 50 mil cláusulas, exceções, você vai lá no médico, você nem sabe quanto você vai receber de conta. É muito, muito confuso. E aqui na região, a gente conversa com vários brasileiros e todos reclamam da mesma coisa. E além do plano médico aqui sendo muito caro e muito complicado para entender, o relacionamento com os médicos é muito diferente. No Brasil, o seu médico te passa o WhatsApp dele. É muito fácil, você pode ligar e conversar diretamente com esse médico. Domingo, qualquer horário do dia, talvez não seja tão bom para o médico. Mas você cria esse relacionamento com os médicos no Brasil. Que você nem vê o médico. É muito raro. Normalmente, você tem que ligar, conversar com o recepcionista, talvez ela deixe um recado e é ela que liga para você depois. Você marca lá, você vê enfermeira, outra enfermeira, outra enfermeira. Você conversa com o médico por cinco minutos. E é só isso. É muito, muito diferente. E claro, eu entendo que aqui eles estão querendo fazer tudo de forma mais eficiente. Mas esse relacionamento próximo que eu tive com os médicos no Brasil é uma coisa que eu sinto muita falta disso aqui. E quando o médico é uma pessoa muito aberta, eu acredito que até você sente vontade de falar mais. Porque se o médico não for tão aberto assim, tem coisas que você vai omitir. Não vai falar, porque às vezes tem aquele momento que a pessoa se sente constrangedora e não pode falar isso. Principalmente existem dores que, principalmente para nós homens, né? Cara, homem não fala. Esquece isso. Se você não for muito, se ele não se sentir confortável, não fala. Homem, não fala. Não fala as dores. Então, se o médico também ajudar um pouco, ser um pouco mais amável, carinhoso, atencioso, é bem óbvio que a pessoa vai conseguir falar bem o que está sentindo, afinal de contas. Olha, a doutora está sentindo aquilo, isso. É verdade, isso ajuda mesmo. E dá saudade quando você vai num lugar que, quando você vive num lugar onde os médicos são muito pacientes, são muito atenciosos, que chegam no nível de dar o WhatsApp. Agora imagina você voltar nos Estados Unidos da América. Eu consigo lhe entender. Agora imagina, né? O problema que os brasileiros enfrentam quando imigram para os Estados Unidos da América. Esse problema que os brasileiros enfrentam. Eu já consigo imaginar um brasileiro a pedir o WhatsApp no doutor. Doutor, manda teu WhatsApp para quando eu sentir alguma coisa. Realmente. Número 4. As padarias brasileiras e o famoso prato feito. O PF que se pode pegar basicamente qualquer horário do dia. Nossa, não tem igual, né? A comida brasileira é incrível. E outras coisinhas que sempre me dão uma saudade é ver os bolos, os pães, tudo coberto com essa tela básica, mosquiteira, uma coisa para deixar os insetos fora da comida. Mas é porque no Brasil é tudo muito aberto. Você tem janelas abertas e mesmo ficando dentro de uma casa, um restaurante, você ainda tem esse contato com a natureza constante. Então, essas coisinhas me fazem lembrar muito do Brasil. Essas cestas que você coloca em cima para proteger o café da manhã é bem, bem brasileira. Eu gosto. Número 5. Você sempre sabe quando tem jogo passando na TV. É questão da higiene, né? Higiene. Porque você escuta os gritos, os choros, as comemorações, os fogos. que, como resultado, todos os cachorros do bairro começam a latir. O bairro realmente comemora o gol do seu time e tudo isso. É muito legal. Aqui, não sei, eu não escuto barulho. Quase nunca. E mesmo durante o jogo, muito importante, o Super Bowl, uma coisa assim, que não tem esse hábito de ir gritando pela janela, comemorando, jogando fogos. É uma coisa muito legal. Comer da saudade. Número 6. As bebidas. Os sucos naturais que você encontra em todo canto. Aqui, não é tão comum ter suco natural. Realmente, não é. A questão da região tropical. O Brasil tem muitas frutas e tem muita, muita variedade. Estados Unidos da América, que eu acho que a boa parte das frutas que eles consomem, elas são importadas. E é mesmo da América Latina. Importa o mesmo da América Latina. Aqui na Flórida, por exemplo, talvez suco de laranja natural. Tem um monte de laranja aqui. Mas no Brasil, é muito fácil. Você vai para qualquer parque, praia, até padaria, restaurante, é muito fácil beber uma vitamina, um suco natural. Que não tem igual. É muito, muito gostoso. Número 7, o Réveillon. Sei, o que? Réveillon. Nossa, gente, não existe Réveillon melhor do que o Réveillon no Brasil. Sério, o Réveillon é uma coisa impressionante. Vocês pulam ondas, vocês comem uva, lentilha, tem... O brasileiro tem boi de... tem boi de... que é de... é que? Como é que se diz isso? Eles acreditam muita coisa. Até tem pessoas que pulam a... que tem que passar só de branco, tem outros que tem que passar com calcinhas brancas, outros com calcinha amarela, sabe? Um monte de... coisinhas culturais. Vocês usam cores diferentes, que representam amor, dinheiro, paz, uma coisa diferente. Não sei, é uma coisa que no começo eu fiquei até confusa, porque tinha tanta coisinha, tipo, não, tem que beber isso, comer isso, usar essa corda, pular onda sete vezes e eu fico, meu Deus do céu, gente, tem tanta coisa que você tem que fazer? Aqui é muito simples, você fica contando, ten, nine, eight, eles jogam fogo, dão um beijo e acabou. Acabou. É simples. Aqui em Angola não, aqui em Angola é tipo o Brasil mesmo, parceiro. Farra. Não acaba, entendeu? Até dia um para dia dois tem farra de novo. Então no Brasil eu realmente acho a Réveillon muito legal por causa de todas essas superstições. É uma coisa que, se Deus quiser, vou comemorar a Réveillon no Brasil este ano. Estou empolgada. Número oito, a fila preferencial. Eu não estou grávida, eu nem tenho mais criança no colo, porém, a fila preferencial é bom para todos. Foi ótimo para mim quando eu estava com meus filhos pequenos e não pegava a fila nunca no aeroporto ou supermercado ou banco. Mas agora, mesmo não conseguindo pegar a fila preferencial, é muito ruim quando uma mulher está lá e o filho está chorando e ela está lutando contra o filho e eu fico, nossa, tadinha, é muito sofrimento. Não só para ela, mas para todo mundo que está na fila. Então, a fila preferencial é realmente uma coisa que eu sinto falta disso aqui nos Estados Unidos. Número nove, o jeito de cantar parabéns. Eu postei nos meus stories algumas semanas atrás. A gente comemorou o aniversário de meu filho, Léo, aqui, no mês passado. E tinha pessoas do Brasil, americanos, venezolanos, era uma galera bem internacional. E a gente cantou primeiro em inglês e depois em inglês. E, gente, é chocante a diferença entre happy birthday to you e parabéns a você nessa data querida. Nossa, todo mundo gostou muito mais do jeito de cantar parabéns no Brasil. É uma coisa que eu acho que, não sei, a gente tem que mudar isso. Vocês têm que influenciar nosso jeito de cantar happy birthday. em baixo. Nossa, Estados Unidos tem que animar a galera um pouco, né? E, número 10, o churrasco brasileiro. Eu acho que o churrasco brasileiro será uma das poucas coisas que eu, quando conhecer pessoalmente, não vou ter críticas, entendeu? Porque todo mundo fala a mesma coisa sobre o churrasco brasileiro. E tudo que o pessoal fala sobre o churrasco brasileiro, eu acabo gostando. Então, não tem como eu ter dúvida. Todo mundo fala bem do churrasco brasileiro. não é só por causa dos cortes da carne, é mais essa experiência inteira. Eu sinto falta do ambiente muito relaxado, sem horário, as pessoas comendo uma carninha, sentando para comer se eles querem, tomando uma caipirinha, pulando na piscina, crianças brincando, tocando o violão, cantando uma música. É uma coisa que eu nunca vi igual. Sério. Eu nunca vi igual. E tem esse churrasco brasileiro tem uma energia tão boa. E não boa por fazer uma coisa muito cheia de sei lá, frescura. Ao contrário. Eu acho que eu gosto tanto porque não tem frescura. É simples, é o jeito mais simples de curtir realmente, aproveitar desse tempo com sua família, com seus amigos, aproveitar do sol, do calor, da comida boa. Não existe melhor que isso, gente. Não existe. Sinceramente, não existe. Então, galera, por favor, comentem embaixo quais outras coisas te fazem lembrar do Brasil quando você está longe do Brasil. Quais são essas coisinhas, esses detalhes que na hora de ouvir, sentir o cheiro, ver, deixam você sentir saudade do Brasil ou deixam você se sentir muito bem por estar no Brasil. Ok? E se você não baixou o meu mini curso gratuito inglês fora do livro tem... Cara, o link original do vídeo está aqui na descrição quando vocês quiserem ir lá. Uma das coisas que traz muita nostalgia na verdade é o cheiro. Eu acredito que o cheiro traga mais nostalgia. Depois vem a questão do ouvido depois da visão. Mas o cheiro, um feijão bom, o cara, esquece isso. Um bom feijão, acho que assim, está ultrapassado. Até melhor terminar o seu vídeo aqui. Inscreva-se no canal, ative-se a notificação e não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Nós vamos à próxima. Tchau.